Boa tarde gente estou aqui na no calçal caissadão da praia formosa Aqui em Aracaju Eu esqueci o nome desse rio aqui Vou tentar informar e vou colocar aí na edição do vídeo o nome desse rio Vou tentar dar o zoom pra ver se vejo a... A praia de Atalaia Isso aqui não dá, não é muito longe O zoom do celular aqui não é muito bom não Olha a força do vento gente, tá muito gostoso, o vento bem fresquinho Tem gente pescando ali Do outro lado aí é o município chamado Barra dos Coqueiros Vamos fazer uma panorâmica aqui Vou andar um pouco aqui agora Tem gente que vem pra casa descansar às vezes nesses... Chalézinho aqui né Chalézinho aqui né Pra você que... É... Sergipano né Aracajuano Acho que é assim que fala Vamos estar mais aqui na sua cidade Se você estiver vendo Se você estiver vendo esse vídeo nesse momento Se você quiser que a gente... Mostre algum lugar Comente aí Comente aí Deixe nos comentários Que nós fazemos... Vamos fazer um esforço pra... Ir até esse local que você deseja ver pra matar a saudade da sua cidade Agora o vento amenizou um pouco Por causa dessas... Árvores aqui né O vento amenizou um pouco isan um pouco Um... Música 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 O que é isso? Tchau, tchau. Bom, é uma praça bem extensa, gente. Na tarde deve ser muito bom aqui para caminhar, andar de bicicleta. Fica um pouquinho na sombra, né? Esse horário que estou fazendo esse vídeo é meio-dia e meia. Está vindo do trabalho, parei aqui para fazer essa filmagem. Acho interessante o pessoal fazendo caminhada nessa hora, correndo no sol. É isso, gente. Estou finalizando por aqui, tá? Você que deseja ver em algum lugar, como eu comentei, deixe nos comentários que eu farei o possível para fazer a gravação. E você que é novo inscrito, agradeço de coração por dar essa força aí, ok? Gente, obrigado. Deixe seu like. É muito importante para o canal, né? O YouTube vai entender que você gostou desse conteúdo e vai propagar o vídeo para mais pessoas, ok? Então, muito obrigado. Até a próxima aula. E aí Tchau, tchau. Tchau.